A escolha de um prefeito não é uma escolha simples. É o momento de eleger a pessoa que vai cuidar da sua cidade, seu bairro, da escola do seu filho, da saúde da sua família. Por isso é bom avaliar bem o candidato e sua conduta durante a sua campanha eleitoral. Em Mossoró, apoio a candidatura de Larissa e professor Josivan Barbosa. Apoio porque os conheço e sei que vão governar Mossoró, dando prioridade para a saúde e os interesses dos que mais precisam. Sei que logo que tomarem posse, Larissa e o professor Josivan vão nos procurar em Brasília para apresentar bons projetos para o Ministério da Saúde. E seremos parceiros na busca de uma saúde de qualidade para toda a Mossoró. Por isso, que não reste dúvida, minha candidata em Mossoró é Larissa, com o professor Josivan de Vice. Obrigado. 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 Obrigado.